Galera, só tô aqui no início pra lembrar pra vocês aí de deixar o seu like e comentar alguma coisa referente ao vídeo pro YouTube sempre poder te entregar os vídeos novos. E outra coisa também é que esse daqui é um vídeo de desafio e vocês estão ligados. Quando eu faço um desafio aqui no canal, vocês também podem fazer. E se vocês gravarem, me mandem lá no meu Twitter que eu vou tá tentando dar uma olhada sempre lá, beleza? Ou se não, manda lá no meu Instagram que também é um pouco mais fácil de eu ver porque tem menos gente lá, beleza? E pra esse vídeo em especial, já que eu desafiei vocês, eu quero desafiar um YouTuber amigo meu aí, que é o Mano Spopinho. Então, mano, faz o seguinte, vai lá no último vídeo dele e fala assim, o fake te desafiou. Só vai lá no último vídeo dele e fala isso, beleza? Então é isso aí, façam vocês aí, eu espero que o Mano Spop não arregue, né, mano? É isso, já deixa seu like aí que o vídeo tá muito louco, é nóis, valeu, falou e bora pro vídeo. Oi, eu sou o fake, bom, eu tô aqui no mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de um desafio aí que vocês me pediram muito. Opa, já fiz aqui errado, que é o desafio de jogar sem armadura. Vocês me pediram muito no meu Twitter, muito no meu Twitter. Então eu tô aqui trazendo pra vocês e vamos ver aí se vocês vão gostar, né? Deixa eu já pegar aqui as paradas, calma que eu não posso, eu não posso oscilar porque eu tô sem armadura, né, mano? E beleza, vamos ver o que vai acontecer durante a partida. Eu acho que vai ser bem difícil de ganhar porque vocês estão ligados que sem armadura é uma parada tensa, né, mano? Tá, deixa eu só cobrir aqui porque esse cara ali vai tentar me matar. Tá, ok. Eu tô com esse nick aqui, doidão, e eu acho que, tipo assim, deu uma mudada no esquema de barra fake aqui do Sky Minigames. Então é uma parada que eu tô gostando, tá ligado? Porque antigamente os caras até que conseguiam me reconhecer, agora não reconhece mais. Tá ligado? Então ficou um pouco mais fácil, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Tô com uma espada aqui de Sharp 1 só, que é uma bosta. Tá, e tem um cara ali no meio já. Já vou comer essa parada aqui, ó. E GG. Já vou matar um, beleza. Fiz... Fiz uma kill, pelo menos. Fiz pelo menos uma kill até agora. Tem que matar no void, tá ligado? Ah, o cara hack. O cara hack. O cara leva... O cara leva aqui no Quebec, mano. Pô, velho, eu já ganhei na primeira partida contra a hack, aí complica. Beleza, galera, vamos tentar aí mais uma. E, velho, eu tô vendo que esse desafio aqui vai ser muito complicado de ganhar. Sério, vai ser muito difícil mesmo pra conseguir ganhar. E eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se... Acho que eu vou até trocar de kit depois. Trocar alguma habilidade, algum kit. Pra eu pegar uma parada que eu consiga dar mais dano, tá ligado? Porque o único jeito de eu ganhar é dando muito dano nos inimigos. Eu tô com uma espada de diamante sharp 1, então a ataca ela é boa. Então, a ataca por enquanto tá de buenas. Tá. Ah, velho. Não tem o que fazer. Ai, matei. Boa. Boa, boa, boa. Caraca. Boa. Matei o cara sem armadura. Nice. Ah, meu Deus do céu. O ruim é que tem que ficar, tipo, correndo e regenerando a vida, né? Porque senão eu vou falecer. Pera, será que eu consigo matar esse dele também? Vou fingir que eu não tenho nada. Se bem que eu não tenho nada mesmo. Só tenho ovo, mas... Meu Deus, que agonia. Eu não consigo. Vem, cara. Vem logo pra cá. Só quero te matar, meu amiguinho. Só quero te matar, meu amiguinho. Tá. Vou fingir que eu tô olhando alguma coisa aqui dentro. Ah, o cara não vai. O cara é muito cagão. Vai pra lá pra eu te tacar ovo. Isso. Boa. Vai, fio. Aí, boa. Ah, 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 ah. Ih, o cara morreu. Duas kills já. Eu não vou conseguir ganhar isso aqui. Nem, 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 nem... Nossa, eu não tô com nem... Meu Deus, ele vai... Ele tem derpill, esse cara ali. Eu sabia. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, sai. Não, cara, eu só tô... Não, eu tô gravando o desafio, cara. Pra que fazer isso comigo, cara? Mano, eu acho que esse daqui vai ser o primeiro desafio que eu não vou ganhar nenhuma, velho. Caraca, que triste, mano. Já teve desafios, tipo, que eu ganhei uma, duas. Mas que eu ganhei nenhuma, acho que esse daqui vai ser o primeiro, velho. Porque é muito difícil. Eu achei que ia ser mais fácil, velho. Mas, pelo jeito, não vai, não. Pelo jeito, vai ser complicadaço. Beleza, eu vou jogar uma speed aqui. Porque eu quero velocidades. E, ok. Velho, não adianta, tipo, eu ter item bom se eu não vou poder usar. Tá ligado? Esse que é o complicado. Eu preciso pegar vantagem de... De conseguir pegar um lugar pra eu conseguir jogar os cara. Tá ligado? Tipo, ficar aqui, ó. Aí eu dou umas flechadinhas. Opa, boa. Esse dali já matou o cara. Esse dali já é bom, hein. Boa, fiote. Boa, fiote. Eu vou ir pro meio. Eu vou ir pro meio. Valeu. Valeu, meu camarada. Opa, tenho que ficar um pouco esperto. Boa. Cara, será que eu consigo ir pro meio e, tipo, ficar de boa lá no meio? Acho que não. Esse cara não vai me deixar ficar... Ui, tem um cara aqui já. Tem um cara ali já, eu vi. Eu vi o nick dele. Calma. Eu tenho que ficar sozinho aqui em cima. Meu Deus. Eu preciso de coisa boa. A espada, não. Eu precisava de uma espada melhor, velho. Não, não, não. Essa espada aqui não vai servir, não. Cadê a sharp? Eu preciso de uma sharp mil aqui. Eu precisava de uma sharp 10. Aí eu tava bem. Já pensou? Maluco de sharp 10. Tá, ok. Deixa eu jogar essa speed aqui. Mano, o bagulho é eu vou tentar ficar aqui em cima matando os caras, velho. Porque não tem outra alternativa. Ou eu fico aqui, ou... Tá ligado? Eu vou PVP e morro. Tá, eu vou tentar matar esse cara aqui só na boleia. Ele tá tentando subir. Só na boleia. Só na boleia. Já foi? Não, não foi. Falta ele. Ai, meu Deus. Tem eu e mais dois, velho. Cadê o outro maluco? Eu quero saber onde é que tá o outro maluco. Esse daí não me interessa. Esse daí tá... Tá... Tá embaixo de mim, então ele tá protegido. Quer dizer... Eu tô protegido. Porque ele não vai conseguir subir aqui. Tá. Opa. Pera. Tem... Os dois tão ali. Boa, garoto. Boa. Dá uma flechadinha. Calma, finge que não viu. Finge que não viu nada. Ok. Só uma flechadinha, ó. Ai, errei tudo. Errei tudo, desgraça. Não trava, pelo amor de Deus. O cara matou o outro. Boa. Acho que agora vai ter que ser, velho. Eu vou ter que ir PVP. Não tem jeito. Não! Não! Ah, mano. Eu achei que ia dar certo, velho. Eu acho que eu não devia ter caído de tão alto, mano. Ah, mano. Ah, mano. Não consigo mais entrar em nenhuma partida. Tá de brincadeira. Puta merda, bicho. Vou ter que esperar desbugar e eu já volto aí, galera. Beleza, galera. Acabou de desbugar aí. Vamos ver se eu consigo ganhar. Mano, eu preciso ganhar logs daqui. Porque é o seguinte. Eu não quero perder, tá ligado? A minha ideia aqui era ganhar pelo menos uma. Mas tá complicado aqui, velho. Esse mapa aqui novo de Halloween aqui, todo louco. Caraca, hein? Que doideira, mano. Nunca tinha jogado nesse mapa aqui, não. Beleza. Primeira vez que eu tô aqui. E eu já vou ter que morrer, né? Porque eu tô sem armadura, sem nada, sem vida. Tá, dá pra descer, pelo jeito. Não. Como é que faz? Como é que faz? Meu Deus. Mapa confuso, velho. Mapa confuso. Tá, beleza. Eu não tenho nem... Balde de água pra fazer uma LG. What the fuck? Que estranho esse mapa, velho. Que mapa estranho. Esse cara tá largado. Ó, vou matar ele, vai. Oxi. Ah, é o Sky Minigames que tá largado. Ah, o cara voltou. Não. Não, pelo amor de Deus. Sai fora. Eu tô mal de boa. Eu tô mal de boa. Não quero treta. Não quero treta. Não quero treta. Sai fora, desgraça. Não quero treta, eu disse. Ai, não trava agora. Pelo amor de Deus. Ai! Aqui é o lugar perfeito pra eu ficar. Nossa senhora. Eu vou ter que tomar essa parada aqui e ir lá matar os caras, ó. Tomei. Corri. Fui. E fui. E fui. E fui. Morri. Matei. Matei. Matei sem armadura. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? Eu matei o cara. Só falta eu e mais um. Por favor, eu preciso ganhar essa, cara. Ô, na moral, deixa eu ganhar, João. Por favor. Ô, vou ser legal com você. Ah, ele tá ali. Velho, será que ele comba muito? Se ele combar bem, ferrou. Ferrou. Não, 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 não. Sai fora, sai fora, desgraçado. Sai fora, sai fora, sai, sai. Por favor, sai fora. Ah, ele está aí em cima. Corre. Corre, corre, corre. Cadê ele? Desistiu? Meu Deus, ah, ele tá vindo Vai, 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 vai que eu vou meter o louco aqui, vai Vai que eu vou meter o louco Ele tá lagado, eu tô lagado O servidor tá lagado, eu vou matar ele Pelo amor de Deus, eu só quero matar o cara Meu Deus do céu, eu tô muito lagado Ganhei Tá tudo lagado Mas eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei o desafio de jogar Sem armadura Ai, meu Deus do céu, velho Eu sou muito mito Galera, se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like aí embaixo Mano, vamos deixar muito like Manda pro seu amigo esse vídeo aí que foi muito louco É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo Fui